Oi amor, tu não me podes chamar de amor porque eu não te conheço Quem nasceu representa o teu Gabi Leifel, a música tem de tocar Aquela miúda que eu sonhei, eu lhe quero É a senha, mas mesmo assim eu lhe curto Não quero ela para escravizar, é para ser a mãe dos meus filhos Levar ela para passear, lhe mostrar como é o mundo Ela está a correr para eu lhe seguir O meu nome vou fazer Menina, estou aqui ao pé de ti Te garanto que não é para te escravizar É para tu ser mãe Mãe dos meus filhos Baby não custa nada É só dizer sim Viveremos felizes para sempre É só dizer sim Viveremos felizes para sempre Aquele moço que eu sonhei Eu lhe quero É assanhado Mas mesmo assim eu lhe curto bem Não quero ela para escravizar, é para ser pai dos meus filhos Vem levar-me para passear, me mostrar como é o mundo Ele está a correr para vir me pegar O seu nome quer fazer sim Menina, estou aqui ao pé de ti Te garanto que não é para te escravizar É para tu ser mãe Mãe dos meus filhos Baby não custa nada É só dizer sim Viveremos felizes para sempre É só dizer sim Viveremos felizes para sempre Baby não custa nada É só dizer sim Viveremos felizes para sempre É só dizer sim Estou aqui ao pé de ti Te garanto que não é para te escravizar É para tu ser mãe Mãe dos meus filhos Baby não custa nada É só dizer sim É só dizer sim Viveremos felizes para sempre Baby, não custa nada É só dizer sim Viveremos felizes para sempre A música tem de tocar A música tem de tocar